Danilo Forte, bancada federal PMDB, discutindo o que desta terça-feira. Tem uma retomada da pauta legislativa, tem temas importantes que precisam ser votados. A conclusão da votação do aumento do FPM, inclusive que eu fui relator da matéria, é de destinar mais 3,8 bilhões de reais para os municípios que têm passado por muita necessidade e muitas dificuldades financeiras em função da política de desoneração a favor da indústria automobilística. Quem paga essa conta são exatamente os municípios das regiões mais pobres do país, do norte, do nordeste e do centro-oeste. E nós vamos tentar concluir essa votação em plenário agora esta semana. E também a questão do orçamento impositivo. Não foi votada ainda a LDO de 2015. A gente precisa concluir a votação da LDO, porque o que garantiu o orçamento impositivo em 2014 foi exatamente a LDO do ano passado que eu fui relator. E a gente precisa fazer agora a votação para 2015 porque a PEC ainda não teve a votação concluída em função do Senado ter modificado o texto original da Câmara. E o orçamento impositivo é fundamental, principalmente em 2015, porque a gente sabe que o país vai precisar, vai necessitar de ajustes fiscais. E para que os ajustes fiscais não vêm exatamente para cima das emendas parlamentares, que é a forma de investimento que tem, principalmente para os pequenos municípios, a gente tem que colocar na lei para que ele possa ter vigência em 2015. Então nós precisamos fechar a pauta legislativa até o final do ano, votando tanto o orçamento de 2015 como votando a questão do aumento do FPM e também a discussão política que se abre agora com a conclusão da eleição. Há uma perspectiva de uma construção de um novo diálogo na relação do poder executivo com o poder legislativo e a gente acredita que a bancada do PMDB exercerá com certeza um papel nesse diálogo. E a gente quer saber quais são as premissas, quais são os princípios desse diálogo, porque o país precisa retomar os investimentos e precisa garantir uma perspectiva de crescimento econômico, porque senão nós não vamos ter capacidade sequer de honrar os compromissos das contribuições sociais que estão sendo feitas pelo país. A Dilma está anunciando que vai fazer reformas necessárias para o país, mas precisa do Congresso. O Congresso vai apoiar? Essa é a questão. Acho que precisa reabrir um novo momento. Ontem o que a gente se ouviu, tanto da presidência eleita como do candidato Aécio Neves, ex-candidato, pode. É exatamente a busca da construção de um diálogo, de uma união. O país precisa urgentemente retomar os trilhos do crescimento econômico. Nós não temos como sustentar a máquina pública e o desenvolvimento social com a economia estagnada e, para isso, a gente precisa retomar isso e passar por mudanças de lei que possam propiciar exatamente essas mudanças. Então, eu acho que esse diálogo é de fundamental importância e nós, no PMDB, vamos nos preparar para ser não apenas participantes do processo, mas sermos, inclusive, colaboradores das políticas públicas e exatamente dos projetos que darão ao país o seu desenvolvimento econômico. Essa é uma característica do PMDB e o PMDB vai marchar para isso. O senhor aqui é apoiando o Nisse e o Nisse Pd. O que é que o senhor espera de Camilo Santana? Eu espero que ele consiga fazer o diálogo, consiga fazer exatamente as mudanças que o senador precisa, aquilo que ele dizia de mudar o que está errado e tentar dar prosseguimento daquilo que está certo. Ele é um parlamentar experiente, poderá construir um novo diálogo em relação a isso e a minha única preocupação é a questão da tutela. Ele não se deixar tutelar nem, por um lado, pelo PT e nem, por outro lado, pela família Ferreira Gomes. Ele construir com capacidade própria que ele tem um futuro melhor para o Estado do Ceará.